Eu trabalho para a DASLU, eu vendo a confecção, a marca DASLU para as multimarcas que revendem, são lojas que revendem outras marcas que tem pelo Brasil todo. E isso representa uma venda de atacado, que seria uma venda em volume. Então a gente monta showrooms aqui na loja, sempre antes das coleções, e através dessas peças a gente faz a venda, depois disso tem a produção e a entrega para elas revenderem. É muito importante você fazer uma consultoria depois disso, como estão sendo feitas as vendas dele, o que está faltando, como pode ser, fazer um planejamento para uma próxima compra, o que é que faltou, o que é que foi melhor. Então seria toda uma assessoria em cima disso.